Como é que é pessoal? Tudo fixe? Estamos aqui para fazer mais um fantástico episódio de Beyond do Souls e estamos aqui no capítulo ou continuamos no capítulo sem abrigo. Vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que vai rolar nesta história maligna. Está a esperar. Continuamos aqui. Eu gostaria de falar com o Walter só que não estou a conseguir ter rejeito com ele. Não queria um bebê. E ele dava-me grandes tareias. E agora? Estou muito preocupada. Espero que a bebê esteja bem. Está, está, está ótima. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A sério? O que estás a fazer? Confia em mim. Estamos a repetir esta cena como vocês estão a perceber. Estamos a repetir esta cena. Ah, meu. A sério? Isto é irritante, pá. Ah, maluco, pá. Fogo. A sério? Ah, meu. A sério? Ah, meu. A sério? Estou a a outra. Já a outra está? Estas a repetir esta cena. Estas a repetir esta cena como a Jolie e tal. Vocês vão perceber. Está passando muito tempo, Stan. Quatro, longe, homem. Pois é. Nancy? Nancy? Não podes. O vídeo ainda não saiu, pessoal. Não sei porquê. Não me perguntem. Pessoal, eu peço desculpa para o último episódio ter ficado 13 minutos, mas eu não sei porque é que veio com assim tão pouco tempo, né? Mas pronto, é... contem com... um quarto de hora agora. Contem com tal coisa. Tens de parar de viver no passado, Stan. Nada vai alterar o que nós vivemos. Pois é. Mas agora tens de começar a uma vida nova. Voltar a trabalhar. Apaixona-te. Pois é. Pessoal, eu não sei o que é que vai acontecer daqui para frente. Não me lembro. Será que vamos dormir? Eu acho que sim. Acho que a gente parou aqui. Sim, a gente parou aqui no último episódio. É um milagre. É um verdadeiro milagre. Como vocês vêem, está todo mundo chocada. Toda a gente chocava com isto que acabou de... Com este evento que acabou de acontecer aqui, né? Obrigado. De nada, amigo. De nada. Todos, não sei se você quer ver, se não, mas isto... Mas isso meio... Também... Eu sei o que agora aliás. Estou com uma casta da filha, não? Deus miúda, nós não temos nada aqui, nem sequer temos cobertores, água quente, não temos nada! É mesmo. A minha bebê? Não quero que a minha bebê morra! Estou sempre que posso tento gravar, mas meu, é difícil. Ei, o Jimmy, ao fundo da rua há um prédio velho e abandonado. O que és a maneira de entrar? O Jimmy vai? Qualquer mensagens daqui ficam ao lado de Tuesday? Jody, nós vamos ver tudo o que é preciso. Não tenhas essa bebê antes de nós voltarmos, ok? Na sexta-feira vou postar 3 episódios e no sábado vou postar mais 3 episódios ou 4 episódios, não sei. Veja se vocês acham bem, não é? Jody, ande lá! Calma, calma, calma. Estou a ir. Bora, 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 bora. Ainda sei que a cor. O que é que vamos fazer? Tu conheces algum médico? Não. Além disso, não temos dinheiro para pagar o médico. Então o que é que nós vamos fazer? Ouve. Quero que a bebê tenha uma oportunidade, nem que seja mínima neste mundo de merda. Quero que fique quentinha, que tenha fraldas, um biberão e roupa decente, como qualquer outro ser humano. Não vou permitir que nasça no meio do lixo, basta uma ponte. Ok, qual é o teu plano? Não tenho nenhum. Não tens nenhum? Pois é, é a melhor opção, não é? Não, a melhor opção não, eu acho que é a única opção que tu tens. É desarrascar. Supermercados. É? Bora, bora. Então o que é que estão a espera? Esparta-vo! Calma meu! Tem de haver alguma forma. Tem de haver alguma forma. Mas tem calma. Por quê? O que é que vais fazer? Eu hoje vou avançar imenso no jogo, ok? Eu vou fazer mais não sei quantos episódios hoje, ficar já avançado da maneira que eu quero, depois a gente logo clave mais, ok? Vamos avançar muito hoje, porque essa menina eu sei que estou a fazer. Como é pessoal, isto vai ser... Calma, o alarme já foi, né? Isto, vai ser exatamente... Não, zero... Então... Ah, até aqui. O alarme já foi desligado, penso que agora já não era problema. Man, não interessa como é que eu fiz, ok? Só vai apostar coisas precisas. Vamos levar o que precisamos e bazar daqui. Nem mais, nem mais. Vamos lá. Vamos lá. Bora, bora, bora. Tens tudo? Querei tudo que consegui. Ok, vamos embora daqui. Vamos. Oh, estou aí. Rápido, as águas arrebentaram. Sério? Já está? Já, já, o altar está com ela. Não tem que ter pressa. Ah, 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 bora, 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 bora. Vamos lá. Pessoal, parece que... ... bum, não é? Parece que, bum. É, bum. Vamos lá. Parece que foi o bum. É por aqui! O que passa? Eu, por exemplo, não estejo a ver nada, né? Portanto... Não, aqui uma luz. Oh pá, que merda! Eu nunca sei nem que é os lugares, pá. Seu lugar é estúpido, eu não sei nem que é os lugares dessa merda. O canito... O canito... Eu sou o pessoal mais burro à frente da testa deste mundo, né? É que este fogo irrita-me tanto por uma simples coisa. É que eu não sei onde é que é os lugares estão a ver. Pessoal, se não for... Pessoal, se não for... Pessoal, se não for... Não é para aqui, é? Ai meu! Que porcaria, meu! A sério, meu! É que o problema disto é que não se pode estar tudo marado, meu! Ah, não é! Ah, não é! Pera lá que eu acho que é aqui! Aham... acho que havia aqui uma porta... Ah, soube-se mesmo! Ah, 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 ah! Estás-te a passar, amiga? Estás-te a passar da marmita, meu! Quero que eu... Tu, tu... tu sabes que eu nunca fiz nada parecido com isto antes! Eu... também não! Só... só não queria que eles tivessem aqui especados enquanto grito de dor! OK? OK, não te preocupes! Não te preocupes! Nós, vamos conseguir! Nós, vamos conseguir! É a pessoa mais tranquila que eu conheço, hein? Será muito difícil! Bom, vamos lá ver então. Ok. Deixa-me ajudar tu a expir as calças. Onde é que é que é que é? Tem cá tudo. Toalha... Não podes fazer nada agora. Eu vou limpar isto pelo chão velho. Aguenta-te. Ok? Consegue-se. Um comentário ou coisa assim para vocês pularem se não quiserem ver o que é. Respira. Ok? Respira. Continua a respirar. Inspira. 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 Eu estou a respirar. Mete-me imersão, sabe? Eu estou a respirar. Faz força, amor. Faz força. Faz força. Faz força. Vai, vai. Anda, velho. Ok? Estás a ir bem. Ok? Tu estás a ir muito bem. Eu acho que entendeste todas as opções todas, né? Estou a vê-la. Estou a ver a cabeça. Estou a ver a cabeça. Faz força. Faz força. Estou a ver a cabeça. O cara. Ah, cara. malvido pornis. ляz. Oh, já? Só vamos escutar que o que quer é... Ah, mano! Comece assim! Ah, tá? Ah, peraando! Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá. A pessoa lhe fez um partner. Onde é que eu vou? Eu acho que, sinceramente, se não fosse a Judy, ela ficava com a bebé dentro da barriga até morrer. E eu... Sim, eu acho que era assim mesmo, só vamos ver outra cena. Eu e tu. Eu prometo. Nada nos vai parar agora. Claro que não. Achas? Vou chamar-lhe Zoe. Até a pessoa das gigas, as pessoas chamam assim, né? Acho isto bonito, sabe? É uma menina. Chama-se Zoe. Chita, meu! Ela é mesmo incrível! Ei! Cuidado com a língua, Walter. Ela percebe tudo o que dizes. Não, não percebe. Não seja de infantil, amiga. Se faz sabor, não seja de infantil. Não, não. Eu não me perdoa assim. Não teria conseguido sem vocês. É isso, ela... que você pode... é uma menina que você tem razão. Não teríamos que eu acolhe, Zoe. Achas! O que é que você tem que ser acolhe? É pessoal, a vida é assim, sabe? É uma coisa boa, pelo menos isto. Uma coisa muito boa, não é? O que se passa? O que é que pôs o puto do hospital a arderes? Podem dizer isto, não? Não sei quem foi, não fui de certeza, estava a dormir. Expliquem-me o que é que pôs isto a arder, não é? O que é que pôs? Stan, Stan, acordas? Onde estão os outros? O Walter está neste piso, o Jimmy, a Tioza daí, a Tioza está lá em cima. Sai já daqui, eu vou buscar-los. Não, não, eu vou contigo. Não, não, vou sozinha. Mas... Já te disse para saires! Vai-te embora, pá. Não sejas... Estão em homem, eu fulgo. Vá lá. Oh, que merda, pô. Olha, agora... Oh, man. Não! Não sei o Aiden, não é? Não sei o Aiden, não é? Não sei o Aiden, não é? O Walter. Acostei! 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 Estou lá em cima! Temos de conseguir salvar-las antes que o prédio arde de todo! Vamos, 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 vamos. Eu acho que isto não é um hospital, se tenho que vos diga. Isto não tem cara de hospital, tem cara de um prédio. Isto tem cara de prédio. Pois pronto, não interessa. Oh, meu Deus. E este não é um hospital. Ajuda, ajuda. Eu não tenho... Oh, que merda, pô. Oh, meu Deus. Oh, que merda. Oh, meu Deus. Ajuda, Aiden! Oh! Fala, Jimmy! Salta! Salta! Não! Não, eu não consigo! Oh... Eu não consigo! Não sei, Alexander! Solta! Se ele não se mexer, temos de obrigá-lo a mexer-se. Mas eu vou ter que descuí-me. Tem que descuí-me de outra maneira. Tem que descuí-me de outra maneira. O que é que está acontecendo? Sai daqui! Já! Ei, bebê! Tem que descuí-me de outra maneira, bebê! Daqui ao lago! Calma, porra. Vamos lá. Eu vou ter que descuí-me de outra maneira. E... Espeito para a janela. É... A janela! É... Que porcaria, meu. oh isso está lixado está a cair os bombes e Onde lá a Zeca? Não desiste, está aflixado para mim, né? Não há saída, não há saída! Tem que ver, pá! Vais ter de confiar em mim, ok? Não há saída, não há saída! Estamos presos! Oh, meu Deus! É minha bebê! Vá lá, pensa, Jodie, pensa! Vai lá para baixo de pressa! Vá lá para baixo! Vá lá para baixo! Vá lá para baixo! Continua! Ok? Sai daqui! Não há saída! Tu e tu Zeca? Ah, ah! Não dá pra passar para o Idan agora, não é? Ah, para passar para o Idan agora, não é? Ah, não sei senhora, mas eu acho que estava com nada com ele! Depois não, eu já estava a esperar disso! Eu não sei para onde é que a gente tem que sair, sinceramente. Eu não sei se a gente tem que ir para cima, ou acho que não, nem? Ah, o saco temos. Juro-vos que não sei, mano. Vou para baixo, acho que não tem que ir para cima. Tão! Por que? Ah, meu! Meu Deus! O que aconteceu? O que aconteceu? Johnny! Stan, não! O que estás a fazer? Stan! Não, não! O que estás a fazer isto? Johnny! Jody! Oh, meu Deus! Ah, meu Deus! Ajude! Foda-se! Que merda, mano! Jody! Vai lá! Sabe como veste de usar o Wader? Oh, coitadinha! Vá lá Jody, tu és capaz! Oh, meu Deus! Anda lá, volta, volta! Vá lá, Jody, tu és capaz! Não deixou, não é? Pessoal, o Jody apagou, meu. O Jody apagou. O Jody apagou por completo, não é? Isto que vocês estão aqui a ver foi aquilo que vocês viram no início do sem abrigo. Foi o que vocês viram e o que estão a ver agora é a mesma coisa. Tipo, está-se a passar anos estão a ver? E aí, estamos com as entidades. Aiden? Aiden? Não percebi esta não. Ah, o Cole. Isto, supostamente, são memórias. O Shake. O Mike. O Mike. Isto que vocês estão-se aqui a ver vai-se passar a seguir. Brian. Stan. O Nathan. O Nathan. O Kristóth Ralf. O que é que vai acontecer? O que é isto? O que é que aconteceu aqui? Estou morto. Acho que não. O que é isto? Olha só para onde estamos a andar. Eu posso saber onde estamos? O que é isto? O que é isto? O que é isto? A Judi que primeiro disse que não queria a filha e queria a dama não sei aonde. E agora é isto que está a mostrar. Quem era a Gabi? E pronto, disse que era a filha. Ela é a minha mãe. Isto, o que é que vocês estão aqui a ver na tela outra vez, é o que vai passar muito depois. Vai passar muito depois, ok? Eu sei passar muito depois. Isto é o futuro? Aiden? Estamos com conexão fraca ao Aiden? Não! 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 Eu não quero voltar! Eu quero ficar contigo, Aiden! Aiden! Não! Será que isto não passou de um sonho? Aiden? Por que Aiden? Por que o que? Eu não queria voltar! É tudo isso aí! ат O que que aconteceu? Oi. Outro fraco, né? Pessoal, vamos ver o que é que se passa, meu. Vai da casa do banho, pá. Lixo, pá. Pois, agora ele fodeu a Jody, não sei porquê, mas pronto, nem. Só que você até basava do quarto, né? Eu não vou perder tempo com ele, ainda vou basar mesmo do quarto. Não sei porquê. Não sei porquê. Então, onde é que ela está? Que estranha, mas este é o quarto dela, ela devia estar aqui. Merda. Ela saiu pela janela. Impossível. Estamos no quinto andar, não conseguia sair pela janela. Informa-os. Esta rapariga não pode escapar. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Vamos ver este jogo e olhem o que é que acontece agora. O polícia que a gente viu no inicio do jogo, ok? O que é que vai acontecer? Também não usamos sem abrigo como vocês viram. Fui muito fixe realmente. Acho que valeu pena. Primeira noite. Ok pessoal. Vamos ver esta cutscene. Vamos ver o que é que é que acontecer. O que vocês queriam deixar para o próximo episódio. Digam nos comentários o que é que vocês acham. Eu também não sei. Digam-me vocês. O que é que vocês acham. Disto é para o próximo episódio. Porque eu também não sei. Sabem. É uma questão de vocês verem. E me ajudarem também. Eu não sei. Deixo para o próximo episódio. Que eu vou gravar agora. Por favor. Vem uma coisa. E a gente vai já trazer. Outro EP. Já que vocês tenham gostado do episódio. Se gostarem deixarei aquele mega fucking likezão. Não se esqueçam de partilhar. Não se esqueçam de partilhar. E deixar o baicão. Não se esqueçam de partilhar neste episódio. Que feliz mano. Se vocês querem partilhar dos grandes. Vão a partilhar dos grandes. Não vai ser por muito tempo. . Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Então, não. Eu não entendi.